E segura, hein? Segura, hein, Pietro? Ó, ergue o braço. Deixa ele pra lá? Não, então. Segura, hein, Pietro. Vai lá, galera, o Pietro. Abriu. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordã e o vídeo de hoje tá bem top, bem legal. Tô aqui com meus amigos Crechinha. E aí, Crechinha? E aí, Carlão? Viva, beleza? Jóia. Jóia. Vocês conhecem o Crechinha, galera? Quem conhece da região? Guilherme da Solândia aqui. Comenta aí que o homem é famoso, peão de boi, né, Cachinha? É, nas épocas de... na década de 80 e 90, nós estávamos aí no meio dos melhores peões do estado de São Paulo. Já foi peãozão do estado de São Paulo, Brasil. Tudo marido. Galera, esse aqui é o Pietro. E aí, Pietro? Olha aqui pra nós. Peão de boi também, né? Ele veio de lá de Nova Chavantina, Mato Grosso, pra conhecer o Carlos Zordã, galera. É, veio de longe aí, ó. E nós trouxemos o Pietro pra passar um dia com o fã aqui na propriedade do Carlos Zordã. Nós vamos descer do cavalo. O Pietro tá trajado, peãozão de boi, né, Pietro? Olha aqui. E hoje, galera, vai ter um desafio com o Pietrão aí. Ele me desafiou pra montar no bezerro durão. Ô, Crechinha, faz favor. Amarre ele aqui. De frente com... O Crechinha vai ajeitar o cavalo, galera. E a gente vai montar no bezerro durão hoje, hein, Pietro? Já tá aqui trajado, galera. A família dele tá ali. Pode chegar pra cá, nós temos que beber o lado da vaca. Eu trouxe, galera, todo mundo pra beber o leite da vaca, pra secar o leite dela. Será que nós dá conta, Crechinha? Vamos, fazer de tudo pra tirar esse leite. Não, e pra beber tudo? Pra beber tudo, nós dá outro jeito. Nós temos que beber tudo esse leite aqui dessa vaca, galera. Tem bastante gente. Nós trouxemos café no corral. Trouxe bastante coisa pra ver se nós bebemos todo esse leite dessa vaca hoje aqui. a dureza, porque tá difícil. E depois, no final, vai ter um desafio, né, Pietro? Vai montar no bezerro aí durão, não vai? Será que você vai parar? Vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegar, Crechinha. Faz favor, põe essa égua ali dentro ali, ó. Ela vai entrar aqui, deixa ela entrar lá. Ela vai dar trabalho pra nós. Pode entrar, todo mundo, que ela vem. Galera, vamos guardar a cena. É, leva ela ali, ó. Ó, naquele, tem um fechado ali, fazendo um favor. Você quer que eu vou botar de bota? Nós vamos guardar a cena, galera. Porque senão ela vai dar trabalho. Pietrão, agora é tua hora de sair no chão. O peão anda no chão, subir essa roupa aí, hein. É, galera. Agora chegou a hora de nós tudo beber o leite da dureza. Crechinha vai organizar aqui. Peão velho, retireiro. Das antigas, Crechinha. Pode entrar debaixo dela aqui, hein. Pode, pode que ela me ativar. E aí, Pietro, vai montar no durão mesmo? Você escolheu teu boi ali? Vai lá ver teu boi que você vai montar. Olha lá. Será que ele vai parar no boi, Crechinha? Vai, aí é peão duro. Vai, mas você vai, Crechinha. Fabiano, Santana. Olha aí o durão aí, ó, que você vai nele. É nesse que você vai? O que você vai fazer nele? Eu vou espurriar. Você vai espurriar? Olha só. Vamos ver se é duro, se é bom mesmo, hein. Bom, nós temos um leite com café. Pra tomar aqui. Pietro, qual que é essa vaca? Qual que é essa vaca aí? Dureza. Você vai tirar leite da dureza, hein, Pietro? Vai? Ó. Trouxemos um balde, uns copos descartáveis. O café, você esqueceu? Tá lá em cima. Tá lá? Tá lá, tô bebendo lá. Tá lá, tô bebendo dele. Tira um leite pra nós no copo aí, galera. Vou dar um copo pra cada um. Vamos ver se nós conseguimos beber tudo o leite da vaca. Pode beber à vontade, vai acabar, viu? Eu não bebo, eu não bebo, não. Você não bebe? Não. Não, tem que todo mundo beber. Não tem ideia, vem aqui, tem que beber. Não, vai beber. Não pode, né? Vai beber. Eu vou acabar a trinzanga mais tarde. Você não dá bom? Não, não dá bom. Vai sobrar, mas nós vamos beber tudo, então, Crechinha. Dá bom com ele, não, Crechinha. Dá pros porcos. Você não bebe, não é? Ah, mas gente, o seu peão que eu trouxe hoje, tu não bebe ali no curral. A turma tem tolerância à lactose, é isso? Não, minha mãe deu uma artística numa lavada dela. Ah, é? Então, você é ruim de natureza. Já chama o avô pra beber leite. O avô bebe? Chama o avô, a avó, todo mundo tem que acabar com o leite da vaca hoje aqui. O cara branco, você viu ele? Conhece tudo, hein? É, galera, o peão velho. Eu, Jônei, aqui tem o pateando leite aqui, ó. Parece que vai sair um pouco. É dura? Abre, Maria. Dura é apelido. A carinha do homem. Qual que é o nome dela? Dureza. Dureza quem pega também. Dureza, a vida é dura pra ganhar mole. Com certeza. Cadê o leite? Quem vai me dar o copo aí? Você achou o peito bom, parece. Deixa o peito levar lá, pega o leite. Aqui, ó. Vai lá, Pietro. Você bebe leite? Ele bebe? Não, 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 não. Com café mesmo. O peão tem que beber com café. Com café, é. Isso aí. Vamos beber leite, um curral, gente. Primeira vez, Pietro, sabe beber leite no curral? Primeira vez. Primeira vez, olha que gostoso. Olha pra cá, olha pra cá. Vai pra câmera aí. Aê. Gostoso? Aê, bonito, hein? Provado? Toca aí, então. Nova Chavantina. Mato Grosso. Quem é que é o próximo? Você até já joelhou aí, Caxinha. Você se dá bem com os animais, hein? Eu adoro, eu adoro. Será que caiu no chão, rolou, joelhou? E aí, Pietro. O peão tem que ver assim. Daqui a pouco eu desmaio. Olha, o trimedeiro é isso aqui, é. Ó, quem que é o próximo? Você bebe também? Faz ano que não bebe leite no curral? Faz muito, hein? Faz muito, né? Faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos, galera. Ó, o vô bebendo. Bom? Quem é o próximo? Uma rara vitória. Filho, no amor de Deus, cargando um pouquinho. Acabala, vai sair lá baiano. Só que dá 20 litros de leite, cê acha? Tira a leite pra beber aqui. Segura. Certa assim, a vaca. É, a vaca é boa. Dura. Então, leva lá pra beber, cêra lá. Ó, o tio vai... Pô, pra cê. Tira pra beber, tá? Vai encher? Cê vai contar de beber tudo? Ó! Como é que eu dou o gregói? Que delícia. Bebe, vamos ver se cê gosta. Leite no curral, hein? É gostosinho? Tem uma Maria Rita na Chavantina também lá, que é com o seu. Maria Rita? Maria Rita. Aí, Maria Rita, ó. Abração do Carlos Ordã de Nova Chavantina. E pra todo mundo de Nova Chavantina. Filha do Gregório. Gregório, abraço pra você. Pra todo mundo de Nova Chavantina. E o Crachinha vai mandar esse leite pra vocês lá. Vai, vai. Já, já. De avião. Vai. Cadê o... Pega o copo, que eu também tomei café da manhã. Olha aqui. Gostou? É bom, Marra? Olha, rapaz, enxergou a boca. Que beleza, hein, Vi? Cê gostou, filha? É bom. Faz assim. É bom demais, né? Olha lá. Quantos anos cê tem? Fala qual que quantos anos cê tem. Um aninho? Dois. Fala um café pra minha amiga. Eu vou beber também. Cê quer ajudar meu amigo aqui, que que tá... É, porque o trem já começou a suar. Já começou a suar. Tá bom. Aí, enche o meu copo. Tem que tirar um pouco aí, Greg? Eu achava bom. Cê tira também? Vou tentar. Só tem que ter três fião pra tirar dessa vara aqui. Ah, o cara é mais retireiro do quê? Cê não, Greg? Cê é retireiro também? Cê não. Ó, tá até vermelho, mano. Aí, galera. O trem tá bom, hein? Aí, agora enrola. Agora é chovião. Agora vai ter que acabar o dedo da vaca. Cê acabou já. Agora vai, galera. É duro, não é? É firme. É firme, galera. Tem que ser espinhão mesmo pra tirar o dedo da vaca aqui, ó. Dureza. Vai lá. Aí, galera. Tiramos o leite aqui, ó. Três homens pra tirar o leite da vaca. É duro, não é, Caixinha? Põe dura nisso. Dureza, né? O nome faz justo. Durona. Durona, dureza. Hein? Dura não, vaca? Firme? Firme. Fica firme. Agora, galera. O Pietro tá deixando durar o mamar pra engordar, pra ficar forte. Daqui a pouco cê solta dele. Cê quer também? Cê quer também montar? Olha aqui, minha amiguinha, gente. Olha que beleza. Fala, oi, galera. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Sim. Comigo tá tudo certo. Graças a Deus, fala. Graças a Deus, tá bom já. Aí, galera. Agora, o Pietro vai mostrar um vídeo dele montando no boi aqui, ó. Vamos ver aqui? O Pietro falou que é peão de boi, me desafiou. Cês conseguem ver? Nós dois querem entrar? Olha só. Vamos passar aqui pra frente pra ver onde ele montou e pulou. Saiu no boi. Olha lá. E agora, Pietro? Olha lá, galera. Vai abrir a porteira, hein? Pietro de Nova Chavantina. Segura, hein, Pietro. Olha lá. Olha o tamanho do menino, hein? Olha lá. Abriu. Roseta. Ô, Pietro, rapaz. Cepionzo mesmo, hein? Mas não é o C aqui, não, ué? Será que é o C? É. Aí, galera. É o C mesmo? Como é que chama o boi? Olha só, mano. Você não tem medo? Não. Como é que chama o boi? É o Xodó. Xodó. É o Xodó. Galera, então esse foi o Pietro montou aqui de Nova Chavantina e agora eu quero ver o desafio. Vamos lá, Crechinho? Vamos embora. Agora o bicho vai pegar, hein? Agora nós vamos ver ele montar no touro durão. Agora eu quero ver. Eu vou organizar aqui a areninha e vai ser aqui no barro, hein, Crechinho? Vai. É bom pra cair no barro mesmo que eu gosto de derrubar peão desse jeito aí que é um peãozão mesmo. Você vai cair nesse barro aqui, não vai? Ou você não vai nem cair do boi? Hã? Então vai. Fica aqui. Fica aqui que eu vou ajeitar o curral pra você. Tá lá. Galera, vamos agora Pietro versus Durão. Pietro, você tá preparado? Você veio treinado? Não, aqui ele tá nas minhas costas. Hã? Ele tá nas minhas costas. Ele tá nas minhas costas? Você que é o boi dele? Qualquer mão, Pietro. Qualquer mão que você monte, Pietro. Eu abri o tudo. Eu abri o curral aqui, galera. Eu rodei. Cruzado. Vai ele, Pietro, no touro durão. O touro tá invicto. Deixa eu fechar isso aqui também. Nunca ninguém parou nesse boi, Pietro. Mas também nunca ninguém montou. Vamos organizar aqui e pronto. A arena tá pronta agora, hein? Pera aí, já pulou. Pera aí, pera aí. Deixa eu filmar você. Tira esses dois pauzinhos. Sovou a cor. Olha lá, Cachinha. Sovando. Pião duro. É da escola do crechinho. Vamos fazer uma escola do crechinho? Vamos fazer uma escola. Vamos mesmo? Vamos. Galera, quem que a criança quer montar em boi aprender com o crechinho aqui? Vamos fazer a inscrição com o Carlos Jordão. É sério? Esse boi vai pular, hein? Ele vai ser correndo. Você tá preparado? Segura, hein? Ergue o braço, hein? E segura, hein? Segura, hein, Pietro? Ó, ergue o braço. Tá, tá. Deixa ele pra lá? É, Pietro ali e escorrega. Não, então. Segura, hein, Pietro. Olha lá, galera, o Pietro. Abriu. Eu falei que o boi era duro, Pietro. Olha lá. Touro durão. Falei. Falei pra você que o boi era pulador. Bate aí, ó. Aí, toca aqui. Bate aí. Quero entrevistar agora. O que você achou do touro da Cid, Rodelio Zordão, durão? Não sei, vai. Você não viu, né? Não deu tempo. Falei muito pulador. Quer montar de novo? Não. Olha lá, vai lá. Tô entrevistando você, ó. Vem cá. Vai lá, você mandar um abraço pra galera. Você quer montar de novo? Não. Não? Tá bom, já. Você quer mandar um abraço pra alguém? Então manda. Pra quem? Pra quem? Pra quem você vai mandar? Não sei. Pra todo mundo de Nova Xavantina. Pode ser? Pra todo mundo de Nova Xavantina. Então tá. Agora eu vou esperar você crescer. E daqui três anos você volta pra montar no touro Pega Bode. Pode ser? Então tá bom. Fechou, falei. Fechado, hein? Bom, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Tiramos o leite. Pietrão montou o nosso touro durão. E vamos montar mais colinha do crexinho aí. Vamos, crexinho? Vamos montar, vamos montar. Molecada que quiser montar. Vai ficar interessado aí. Montar em boi, ó. Aqui a experiência na V. Vai aprender igual o crexinho aí, ó. Tudo. Tudo sobre o boi, né, crexinho? Tudo. Aí, ó. Desde o começo de sovar a corda e tudo. E parar em tudo também. E parar nos bois também. Ganhar dinheiro no rodeio. Isso aí. Bom, galera. Então tá bom. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Passamos o dia aqui com o pessoal de Nova Xavantina. Abraço pra todo mundo de vocês. Vocês moram aqui no coração. E quem gosta do vídeo, dá o like. E vamos que vamos que vamos juntos até o próximo vídeo. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.